Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a vida de cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e todos os dias eu estarei aqui para orar por você, pela sua casa. Se você já é inscrito no meu canal, você está na minha lista de oração. Irmãos, hoje eu estava aqui orando antes de começar esse vídeo e o Espírito Santo foi me mostrando coisas particulares que eu quero contar pra vocês. Eu sei que muitos estão no deserto hoje e ficam se questionando, o que será que há de errado? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Irmãos, essas dúvidas muitas vezes, elas travam a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo um, que aquele que tem o coração dividido, ele não receberá coisa alguma do senhor, porque uma hora ele está lá em cima, outra hora está lá embaixo, é como as ondas do mar. Mas quando você crê de verdade, aí você está preparado para receber tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? E a Bíblia diz em Romanos doze, o versículo dois, que a vontade do senhor para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Porém, nesse mesmo versículo, a Bíblia diz que agora você deve renovar a sua mente com a palavra de Deus. Irmão, sabe qual é o grande problema da nossa geração hoje? É que nós estamos cheios de informações na nossa cabeça, informações sobre o mundo, informações sobre o que acontece na nossa cidade, sobre as últimas notícias que tem acontecido no Brasil, fora do Brasil, mas a gente sabe muito pouco do que Deus fala na sua palavra. Então, você tem que entender, irmãos, que a nossa mente agora, ela tem que se renovar dia após dia. E como que você faz isso? Ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, não adianta apenas orarmos, nós precisamos da palavra que é o nosso alimento espiritual. Glória a Deus. E eu tô muito feliz porque hoje a palavra vai falar profundamente com você. Você crê nisso? Amém? Então, depois escreva aqui nos comentários, ó, eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então, eu já estou aqui também, ó, com vaso cheio de óleo no qual eu vou colocar na minha mão durante a oração e eu vou estender as mãos pedindo que Deus te abençoe, que Deus te unja, porque o óleo da unção, irmãos, ele não tem somente no Antigo Testamento, ele tem no Novo Testamento. E a Bíblia diz em Marcos seis o versículo treze que os discípulos de Jesus ungiam os doentes e eles eram curados. Eles ungiam as pessoas e elas eram libertas de espíritos malignos. Então, o óleo da unção é para proteção, é para cura, é para libertação e é isso que nós vamos fazer nesse momento de oração. Hoje, Deus tem tocado muito forte que é pra eu trazer esse óleo, pra gente ungir, por mais que a gente esteja a distância pela fé, não existem barreiras, não existe nada que pode impedir a benção de chegar na sua vida. Amém? Antes de tudo, eu só peço que você se inscreva bem rápido, não paga nada, clica nesse botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho, é só você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Assim você vai receber no o próximo vídeo diretamente no seu celular e vem então caminhar junto comigo para a glória do senhor, aleluia. Irmãos, o que Deus tocou no meu coração aqui hoje é o seguinte, muitas vezes, sabe por que que a gente não recebe a benção? Porque às vezes as coisas não acontecem com a gente, porque a gente ainda não tem uma visão clara daquilo que a gente quer pra nossa vida. Eu vou te explicar e você vai entender e primeiro eu quero ler com você uma passagem que está em segunda reis, capítulo dois, o versículo nove e o dez. Preste muita atenção, falando aqui sobre Elias e Eliseu. Aqui a Bíblia vai dizer que Elias já estava para ser arrebatado, ele não passaria pela morte, Deus o tomaria no céu e Eliseu ficaria aqui na terra e Eliseu queria ser muito sucessor de Elias porque ele via todas as maravilhas que Deus fez através do profeta Elias e ele desejou ter a mesma unção e eu quero ler com você o que está escrito, ó. Quando chegaram a outra margem, Elias disse a Eliseu, diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e eu me torne o seu sucessor. Elias respondeu, o que você me pediu é uma tarefa difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário, não será atendido. Olha que interessante, irmãos, aqui Eliseu chegou pra Elias e disse, Elias, eu quero uma porção dobrada do Espírito Santo que está em você e eu quero ser o seu sucessor e Elias então respondeu, olha, o que você pediu não é fácil, mas se você me vir quando eu for separado de você, então você vai receber o que você pediu. Se você não me enxergar, você não receberá. Irmãos, sabe o que que eu aprendo aqui? É um princípio, o princípio da visão espiritual. Antes de nós queremos receber alguma coisa, nós já precisamos visualizar na nossa mente. Amém, irmãos? Isso aqui que eu estou falando é totalmente bíblico. Elias falou pra Eliseu, olha, se você me vir quando eu estiver subindo aos céus, você vai receber. Deixa eu te falar, o problema nosso, irmãos, é que a gente enche muito a nossa mente com coisas deste mundo, como eu falei no começo. E aí a gente não consegue ter uma visão clara daquilo que Deus tem pra nós e daquilo que nós realmente queremos. Um exemplo disso é de Abraão. Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma descendência gigantesca. Ele seria pai de multidões. Só que Abraão, ele já estava ficando velho, a sua esposa era estéreo, ela não podia ter filhos, até que um dia Deus chamou Abraão para sair pra fora da tenda e Deus falou, Abraão, olhe para o céu e através dessa sua visão, comece a contar as estrelas, olha a quantidade de estrelas que tem, assim será a sua descendência. E Deus falou, olha para as areias do mar, Abraão, comece a contar as areias do mar, não tem como, mas assim será a sua descendência. Irmãos, naquele momento, Deus queria que Abraão visualizasse o milagre. Eu não sei se você já teve essa experiência de você começar a sonhar tanto com uma coisa que você já começa a se imaginar como se aquilo já tivesse se cumprido. Irmãos, nós precisamos ter essa visão de águia, essa visão espiritual que vai além dos problemas, além das dificuldades. Amém? Então, Abraão, ele precisou eh imaginar o milagre chegando na vida dele e Deus estava querendo gerar isso nele. Abraão, você precisa começar a visualizar o seu milagre, porque você não pode ficar focado somente nas coisas passageiras dessa terra. Você não pode ficar somente focado nas suas limitações. Pare de olhar para o que está faltando e comece a enxergar a grandeza que eu vou fazer na sua vida. Amém? Isso, irmãos, Deus vai fazendo com a gente o tempo todo. Eu me lembro quando eu li a primeira vez um versículo que está lá em Efésios, capítulo três, o versículo vinte, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu tomei posse, é como se eu já tivesse recebido aquela promessa na minha vida, ainda que nada ao meu redor dissesse que sim. E aqui, quando eu comecei a ler, estava escrito, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou. Irmãos, eu comecei a olhar pra minha vida e eu comecei a pensar, nossa, mas eu já pedi tanta coisa, algumas Deus já fez, outras ainda não, mas ali tava dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, naquele momento, sabe o que Deus tava fazendo? Ele estava ampliando a minha visão. A minha visão até então era muito limitada e a partir dali, eu nunca mais deixei de confessar esse versículo com a minha boca. Eu sempre profetizava, eu profetizava contra as montanhas, contra as barreiras da minha vida, as limitações e eu dizia, Deus vai fazer muito mais do que eu já pedi ou pensei. Amém? E sabe o que tem acontecido? Deus tem feito maravilhas. Se hoje eu estou falando aqui pra você, isso é o cumprimento da promessa de Deus. Deus já tinha falado pra mim através de pessoas, através da própria Bíblia, que eu um dia iria pregar para multidões. Mas irmãos, eu olhava pra mim, pra minhas limitações e eu sou uma pessoa muito tímida, talvez você pense que não, mas eu me considero uma pessoa muito tímida, eu não sabia falar direito, eu me lembro quando eu fui gravar a primeira vez o meu vídeo no YouTube, sem sem mentira, irmãos, eu gravei umas cinquenta vezes e todas as vezes ficaram muito ruim, ficaram muito ruins, a minha esposa já não tinha mais paciência de gravar comigo, porque ela que me filmava, mas é que eu errava muito, eu era muito perfeccionista e e aí eu me lembro quando eu consegui gravar e eu fui assistir o vídeo, irmãos do céu, eu não queria colocar no ar, eu não queria colocar no meu canal do YouTube, porque eu achava que tinha ficado ruim demais, eu já tava suado, eu tava com cara de bravo, cara fechada, então irmãos, eu tinha muitas limitações e ainda tenho e louvado seja Deus por isso, porque se não fosse as minhas fraquezas, o poder de Deus não se aperfeiçoava na minha vida. Irmãos, Jesus veio para os doentes, veio para os fracos, para aqueles que reconhecem a sua pequenez, a sua insignificância. Então, Deus muitas vezes colocou no meu coração sonhos maiores do que eu podia realizar, porque é só assim eu dependeria dele totalmente, amém? Deus tá falando contigo hoje, a sua visão hoje está muito limitada, você precisa começar a enxergar mais além do que você tem enxergado atualmente? Então, escreva aqui nos comentários, Deus, obrigado por abrir os meus olhos hoje. Eu creio que Deus está abrindo os seus olhos, irmãos, para enxergar a grandeza do que ele pode fazer. Para o senhor, nada é impossível, amém? Mas tudo começa com a visão. Deus primeiro coloca uma visão na sua mente e no seu coração de algo que ainda não aconteceu. É muito comum isso quando a pessoa se converte e ela começa a se enxergar servindo a Deus junto com a sua família. A esposa que tem o marido descrente, ela começa a sonhar com o marido na igreja junto com ela. Talvez o adolescente, ele começa a já enxergar uma futura esposa, um futuro marido, mesmo que ainda esteja solteiro. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus que coloca sonhos e tudo começa com o poder da visão. Assim como Elias falou pra Eliseu, olha, se você não me ver, você não vai receber. Assim também, irmãos, se nós não conseguimos visualizar com a fé, pela nossa fé, o milagre não vai acontecer. Eu quero ler só mais uma passagem pra você entender isso, está lá em Hebreus, capítulo onze, o versículo vinte e quatro ao vinte e sete. Olha só o que a Bíblia diz. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que aproveitar os prazeres passageiros do pecado. Ele considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista, presta atenção, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, Moisés saiu do Egito sem medo da ira do rei e ele prosseguiu sem vacilar como quem vê aquele que é invisível. Amém? Olha o que está escrito no final desse versículo. Como quem vê aquele que é invisível. Irmão, sabe de uma coisa? Muitas das vezes você não vai conseguir vencer esse deserto enquanto você não enxergar uma saída pela fé. Você vai prosseguir nesse deserto até que Deus te ensine a enxergar as coisas na visão da fé. Amém? E aqui está a dizendo que Moisés preferiu sofrer junto com o povo de Deus. Ele renunciou todos os prazeres, as riquezas do Egito porque ele tinha em vista a sua grande recompensa. Amém? Ele enxergava como quem vê aquele que é o invisível. Então, irmãos, nós precisamos começar a enxergar aquilo que é invisível e o nosso Deus é invisível. Você concorda? Deus é espírito. Nós não enxergamos ele, mas quando nós usamos a nossa fé, é como se a gente já visse Deus na nossa vida, Deus operando em cada área da nossa história. Aleluia. Se você sentiu que foi pra você essa mensagem, agora eu vou orar por você, tá bom? Eu vou pedir que Deus abra a sua visão, que Deus te dê visão de águia, que você pare de focar nas circunstâncias, nos problemas e faça como Moisés, comece a prosseguir sem vacilar. É isso que Moisés fez. Por quê? Porque ele já estava enxergando algo grandioso acontecendo, um milagre acontecendo. Irmãos, então esse é o momento. Nós vamos orar, nós vamos pedir ao pai que nos dê muita sabedoria para lidar com as circunstâncias sem perder a nossa fé. Nós precisamos saber lidar com as coisas do mundo sem perder a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus e você muitas vezes vai perceber que o diabo quer que você enxergue somente o aqui agora, mas Deus está te chamando para enxergar além, além das circunstâncias. Eu me lembro, irmão, só pra resumir aqui, um pedaço de uma fase que aconteceu comigo. Eu estava passando por um deserto tão grande e a única coisa que eu enxergava era como se fosse uma nuvem na minha frente. E aí, irmãos, eu fui entendendo que o diabo muitas vezes é como um ninja. Lembra daquele ninja que ele joga uma estrela assim no chão, ó, e aí sobe o fumaceiro todo para que o inimigo não veja o que está acontecendo. Assim também é o diabo. O diabo faz como? Ele joga uma fumaça na sua frente assim, ó, pra que você não enxergue nada, nem um palmo na sua frente. Mas eu aprendi um grande segredo, que se eu estendesse a minha mão por entre aquela nuvem, eu tocaria nos milagres, na presença de Deus, nas bênçãos que ele tinha pra mim. Então, eu aprendi a agir pela fé e você aprendeu esse importante detalhe na sua vida hoje também, tá certo? Então, agora nós vamos orar. Eu quero colocar aqui um pouco de óleo, só um pouquinho pra não derramar. Glórias a Deus. E nós vamos agora interceder, esse é um momento muito importante da nossa oração. Eu hoje é um dia que minha mão com óleo e eu vou orar por você e tudo vai depender da sua fé, amém? Você precisa crer. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo cinco, que os anciãos da igreja, eles orarão pelos enfermos através do óleo da unção e a fé curará o enfermo, amém? Não é o óleo que cura, é a fé. O óleo apenas representa a presença do Espírito Santo. Então, feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, eu coloco diante de ti a vida de cada pessoa, meu pai, aqui representada. Deus, obrigado por esta palavra que falou poderosamente conosco. Obrigado, meu Deus, porque grandes são os milagres que o senhor tem para cada um de nós. Eu creio, meu Deus, que a nossa vida já é um milagre. Só o fato de estarmos aqui já é um presente dos céus. Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, pela salvação que nós temos em Jesus. Não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas forças, pela nossa inteligência e capacidade, mas é por aquilo que Jesus fez por nós. Ele tornou aquilo que era impossível, ele tornou possível a todas as pessoas que creem e que se arrependem dos seus pecados. Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos erros. Todas as vezes em que nós tiramos os olhos do senhor, nós caímos, nós fraquejamos, nós pensamos em desistir, mas senhor, estamos aqui, meu pai, pela fé, crendo que o senhor está agindo em nosso favor e neste momento, meu pai, eu com as mãos levantadas, eu te peço, unge essa pessoa agora. Unge, meu pai, da cabeça à planta dos pés, que essa pessoa sinta um calor, que ela sinta a tua presença agora, senhor Jesus, aleluia, que ela sinta o teu toque, que o enfermo seja curado, meu pai, pela tua presença. Oh, meu pai, eu te louvo, Deus, porque o senhor não é o Deus que brinca com sentimentos, tu és um Deus de verdade, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como Jesus curava quando esteve aqui na terra, hoje o senhor está curando, Jesus, faça estremecer o chão, senhor, faça com que milagres brotem na vida dessas pessoas e neste momento eu repreendo todo o espírito maligno que se levanta contra as nossas vidas, está repreendido em nome do senhor Jesus, em nome do senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a opressão do diabo, toda opressão maligna contra a nossa vida, contra a nossa família, em nome de Jesus, caia por terra, tudo que foi levantado das trevas para nos desanimar, para nos desencorajar, está repreendido em nome do senhor Jesus. Oh, meu pai, eu te peço agora que esta unção despedace todo o jugo de satanás, toda opressão maligna, toda opressão que vem contra essa pessoa, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, meu pai, grande é o teu poder neste momento. Oh, meu pai, a tua presença está aqui no nosso meio, tocando em muitos corações, eu creio que essa pessoa não chegou aqui por acaso, meu pai, ela está amarrada ainda pelo inimigo, pelo pecado, mas neste momento, cadeias começam a se quebrar. Neste momento, a opressão do diabo vai caindo por terra em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora, liberta essa pessoa de uma vez por todas. Ela está arrependida, meu pai, ela decidiu que quer andar nos teus caminhos e eu oro também, meu Deus, por cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está oprimida, cada pessoa que está doente no corpo físico, seja curado em nome de Jesus. Receba a cura, receba a libertação, receba a cura na mente, no coração, no corpo físico. Pessoas com câncer sejam curadas, sejam libertas de toda a doença, de toda a dor. Você que muitas vezes anda de um lado pro outro e acha que vai ficar maluco, espírito de confusão, espírito de loucura, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo espírito que vem causando divisão, causando intrigas dentro de casa, no trabalho, na igreja, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, meu pai, eu te agradeço por este momento. Eu creio que a unção do Senhor vai permanecer sobre nós. Esta unção do Espírito Santo, ela vai atingir também os nossos familiares. Quando nós compartilharmos essas orações, pessoas serão tocadas pelo poder de Deus. Aleluia! Porque a luz manda embora toda a treva, a luz manda embora a escuridão. E eu te peço agora, Jesus, que este poder se manifeste na vida de cada um e que essa corrente de oração, essa campanha de oração de fé e de esperança não venha a ser quebrada em nome de Jesus. Capacita, meu pai, cada um dos teus filhos a permanecerem comigo aqui, pai, orando todo dia, ouvindo a tua palavra e permanecendo nos caminhos do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço, amém, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa, como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas pra isso, você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma videoaulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi ir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.